Oi chuchus, vocês também? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui é a Juliana Dainese e hoje eu resolvi fazer um vlog pra vocês do meu dia da minha aula de balé. Sempre que eu mostro um pouquinho pra vocês das minhas aulas de balé e como é por aqui, vocês gostam muito de acompanhar e sempre pedem pra eu mostrar um pouquinho mais. Então por isso que hoje eu resolvi fazer esse vlog. Agora eu tô me arrumando pra ir pro balé e eu vou mostrar tudinho pra vocês desse dia. Agora eu tava me arrumando, então como vocês viram eu escolhi o meu colar, minha saia, meia calça. Agora eu tô fazendo um coque que eu faço super básico, eu geralmente não uso grampo e tudo mais. Fica bem mal feitinho, fica caindo ao longo da aula, mas eu tenho preguiça de fazer mais bem feito. E agora eu tô arrumando a minha bolsa pra ir pra aula, eu coloquei a minha sapatilha, minha garrafinha d'água, já tô pronto e tô indo pra aula pra mais um dia. Esse dia aí eu tive que descer de escada porque o elevador tava demorando, porque tava lá no último andar, então a gente resolveu descer de escada mesmo. E aí estou eu, belíssima, indo pra aula. Aqui a gente chegou já na minha escola, eu cheguei bem cedo porque minha mãe é professora, então eu tenho que ir cedo com ela pra ela poder dar aula e tudo mais. E agora também eu tô trabalhando lá no balé, cuidando das redes sociais deles, então eu também vou mais cedo pra fazer stories das outras turmas e tudo mais. E aí eu vou ficando por aí fazendo vários posts e várias coisas antes da minha aula começar. Agora já tava perto do horário da minha aula, eu tava enchendo a garrafinha já pra me preparar. E aí eu sentei na sala de aula pra assistir a outra turma enquanto não começava a minha aula. Enquanto isso eu fui alongando, fazendo algumas coisas pra já ficar pronta pra uma aula boa. Dei um alongamentinho super rápido e agora já vai começar a minha aula, então aí tô eu. E inclusive hoje foi um dia que faltou muita gente, a sala tá super vazia. A minha turma é bem, bem mais lotada que isso, mas tem uma galera que tava fazendo outra aula hoje e uma galera que faltou também. Então hoje tá mais vaziozinho, então deu até pra filmar com mais tranquilidade hoje. E aí já começou as minhas aulas, a gente já tava fazendo aí os primeiros passos e vocês vão poder assistir um pouquinho da aula e das coisas que eu tô fazendo. Essa aí é a minha mãe, ela é minha professora de balé, então eu tô mostrando aí um pouquinho dela. Pra quem não sabe, a minha mãe, ela fazia balé nessa escola quando ela era pequena e hoje em dia é professora, Então ela tá aqui há muitos e muitos anos e por causa disso eu também estou aqui há muitos anos, eu tô desde a barriga da minha mãe. Então assim, é muito tempo já que eu faço aula, eu comecei balé aos 3 anos de idade, 4 anos mais ou menos, então faz muito tempo que eu danço. E aqui é como um segundo lar pra mim, eu sempre tive que ficar aqui um pouco mais do horário da minha aula por causa da minha mãe. Então aqui virou um segundo lar pra mim. Além do balé, eu também faço jazz, então eu venho quase todo dia na escola, de segunda, quarta e sábado eu tenho balé e terça e quinta jazz. Então só sexta e domingo que eu tiro férias daqui, então realmente é um lugar que eu tô sempre aqui, eu tenho muita proximidade com o pessoal, com a diretoria, com toda a galera. Aqui é um lugar muito especial pra mim. Aqui é um lugar muito especial pra mim. Bom, pra quem não conhece uma aula de balé, a gente tem sempre uma ordem de passos que a gente faz na balé. Que é a barra, que é a ordem melhor pro nosso corpo ir se aquecendo e se preparando pra ir fazendo aos poucos as coisas mais difíceis. E aí tem dias também que a gente faz centro, que é basicamente fazer as mesmas coisas, só que sem a barra, a gente faz no centro da sala. E hoje era dia de barra, então a gente não fez. E hoje a gente não colocou a sapatilha de ponta, porque a gente tá nos ensaios pra uma apresentação agora. Então a gente tá evitando ficar gastando muito a sapatilha e deixando mais pra hora dos ensaios mesmo. Só que hoje a gente não ensaiou a dança que a gente usa ponta, porque a galera que faz junto, a maioria tava faltando. Então a gente só fez a outra dancinha que é sem a ponta. As nossas aulas são sempre muito divertidas, a gente dá bastante risada, é sempre muito legal. A minha mãe sempre descontrai bastante, a gente conversa, conta da nossa vida, a gente não fica só toda hora dançando, toda hora. A gente gosta muito de descontrair. E agora foi uma pausinha ali pra beber água e agora a gente vai alongar, porque faz um tempo que a gente não faz um alongamento. Então vocês vão ver aí a gente alongando e depois a gente veio com o abdominal também, porque é sempre bom pra fortalecer, pra melhorar nas nossas danças, nos nossos resultados. Eu não sou uma pessoa muito alongada, mas é uma coisa que eu vou trabalhando aos poucos. Então é realmente fazendo alongamento todos os dias pra ir melhorando isso. E de pouquinho em pouquinho a gente vai tendo aquela perna mais bonita, mais alta que a gente quer. Então é com a prática mesmo de treinando. Um tempo atrás eu não conseguia fazer várias coisas, abaixar tanto quanto hoje, então já tô bem melhor. Mas é isso. Nessa hora do alongamento é quando a gente mais consegue ficar conversando enquanto a gente faz as coisas e a minha mãe mostra. Porque é realmente um momento que não precisa muita concentração, então a gente conversa a conta do nosso dia. E agora a gente tá no nosso famoso abdominal, que é a parte mais complicada, né, que a gente sofre. Tchau, tchau. Olha ela fazendo espacate. Gente, olha, teve muito tempo que eu não conseguia abaixar tanto. Hoje em dia até de esquerda desce bem, consigo fazer o espacate quase lá embaixo na esquerda, então tá super bonitinho já. E aí a gente tá ensaiando a nossa apresentação, que inclusive, né, tem super pouca gente, né, o ensaio fica até esquisito quando falta gente ali, falta gente segurando minha mão, é muito ruim. Mas acontece, tem dias que a sala tá super lotada e tem dias que todo mundo combina de faltar, parece. Enfim, a gente tá ensaiando porque vai ser uma apresentação que a gente vai fazer agora no começo do ano pra um festival aí que tá tendo e a gente vai poder participar com a nossa apresentação. E é isso, a gente tá ensaiando. Bom, agora a gente já terminou nossa aula, nosso ensaio e agora eu já vou pra casa. Esse foi o dia de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu tava aí falando tchau pra galera que tava indo embora, tô tirando minhas sapatilhas e guardando pra ir embora também, pra ir descansar. Aí eu tava conversando com a minha mãe, agora a gente já vai embora. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse aqui é o meu balé, foi um dia muito gostoso, uma aula muito gostosa. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, se quiserem mais, deixem aqui nos comentários. E não esqueçam de deixar o seu like que ajuda muito o canal a crescer. Me sigam lá nas minhas outras redes sociais. Um beijão e até a próxima. Tchau!